Música Para começar o nosso natal, o primeiro natal, 200 mil reais E aí veio a briga, o nome do natal que a gente queria para a nossa cidade Natal Lula não dá, né? Mas é competir a ser bem desleal Natal dos Anjos não dava também, dos irmãos estava bem avançado Então a gente começou, Natal Estância, é simples Fomos lá na lei de incentivo, já existe Natal Estância, né? Então bota Natal da Estância, já existe também, tem uma prefeitura aqui que faz A gente começou a falar alguns nomes, esboçar no grupo de trabalho do WhatsApp Hoje eu tenho quase, talvez, 300 grupos de WhatsApp Cada assunto, cada pauta, cada reunião, cria um grupo de trabalho Bota os interessados dentro ali e a gente vai conversando e resolvendo Então chegou no consenso de que o que representa o natal? Qual é a essência do natal? Não é o nascimento de Cristo? E o que que vem no nascimento de Cristo? A manjedoura, com o menino Jesus, do lado José e Maria Uma família, uma tal família E aí então a gente decidiu Eu acho que a Fernanda teve um peso muito importante lá naquela época E falou assim, ó gostei, e aí outro gostou e gostamos e ficou isso Então a gente fez o primeiro Natal Família Conseguimos depois da pandemia, um dos primeiros eventos da região Fazer de forma bem grande CDL parceiro, governo do estado, as duas empresas Trouxemos a comunidade, fizemos uma decoração De certa forma um pouquinho tímida Mas que destacou Aparecemos no jornal, né? RBS, todas as mídias possíveis na região Fui para Gramado, lembro ainda até hoje Junto com o Martial e o Vicente Tirava foto dos enfeites de Natal Vinha para a instância e dizia Olha só, o Michael está vendo na cara Nossa grande atração aqui do Natal Família Representa também o nosso Papai Noel Parece que ele está aqui Será que ele veio? Não me diz que ele atrasou Cadê o Papai Noel? Cadê o Papai Noel? Aparece a casa A MDK Tchau, tchau. Eu estou aqui mais um ano, podendo dar essa alegria a todos vocês, as crianças, curtir muito esse momento de felicidade. E o Natal é uma data que a gente só pode trazer muito amor para as famílias. Por isso, a gente se ganhou bastante esse ano para poder fazer uma festa bonita para vocês. Esse Natal Família representa muito hoje para todos nós. E o espírito do Natal é muito lindo. O amor entre as famílias, entre os familiares é muito, muito lindo mesmo. Então, eu queria desejar a vocês um Feliz Natal a todos. Eu vim aqui para deixar vocês mais um ano felizes com a minha presença. E a presença de todos os participantes que vão estar fazendo essa festa linda para vocês. Então, eu esqueço da casinha, então vai lá. Sim. Ah, e a casinha, bem que eu me lembro, doente. A casinha de um dia a dois eu vou estar esperando vocês lá. Bem, amigos da Vale TV. Olha, vocês estão ouvindo aqui atrás de mim uma música natalina? E eu pergunto a você que está nos assistindo, nos ouvindo, nos vendo, qualquer plataforma que for. Quem não gosta do Natal? Olha, lá em casa a gente bota pinheirinho, é iluminação, é luz para tudo que é lado. E a gente sente falta aqui no Vale dos Sinos, em algumas cidades, da programação natalina. Mas olha, se tem uma cidade que está entrando como, não somente no Vale dos Sinos, mas em todo o estado, como uma cidade do Natal, é a Estância Velha. Estamos aqui hoje na CDL, em Estância Velha, lançando junto à Prefeitura, junto a essa entidade, junto a várias empresas do município, mais uma edição do Natal, que é da família estanciense, que é da família do Vale dos Sinos, que é da família gaúcha. Prefeito Diego Francisco, parabéns. Nós que amamos o Natal, ficamos felizes em saber que Estância Velha está se tornando um polo do Natal. E gostaria de uma palavra do senhor nessa noite especial, onde Estância Velha celebra essa boa notícia. Boa noite, amigos, Dudu. A gente viu aqui em Estância Velha, na região, algumas cidades investindo em Natal e que isso dava certo. Mas a gente acaba indo, às vezes, numa cidade uma, duas vezes na programação e não vai mais. A gente sempre busca ver algo diferente. Então, vimos que tinha esse mercado aberto. Então, para explorar, a Prefeitura começou o ano passado o primeiro Natal Família. Tivemos apoio de leis de incentivo, a Lei de Incentivo à Cultura do Estado, também a Lei Rouanet. A Prefeitura entra com o valor, uma contrapartida, junto com o CDL. A gente fez uma programação bem bacana, bem especial. E esse ano o valor vai ser maior, ele aumenta. A gente já tem parte da decoração que foi adquirida no ano passado ainda. A gente consegue aproveitar esse ano e tem uma programação bem especial. Ela começa no dia 2 de dezembro, com o acendimento das luzes na Praça 1º de Maio. Então, traga a tua família, traga filha e sobrinho. Se não tem criança, vento mesmo. Até mesmo a gente que é adulto fica encantado ali, com o brilho que a cidade fica. Tem também o Circo Tom, que é muito especial. Tem João Luiz Correia, vai ter Mascavo, vai ter Vitor Clay. Então, tem muita coisa que foi pensado para trazer o visitante aqui, para se sentir em casa, se sentir à vontade. Prefeito, quando as crianças... O senhor disse aí que portou crianças de gramado, o pessoal vinha aqui assistir a inauguração do Natal. Quando a criançada vai poder vir aqui? Nossa amiga também já informou e aqui o público agora vai saber, junto do microfone de vocês dois. Quando a cidade terá a inauguração dessa brilhante ideia que é o Natal em Família? Perfeito, esse ano a gente reservou a data do dia 2 de dezembro. Quem passar pelo centro, pela Rua Central, já vai ver que tem alguma decoração que está ligada, alguma decoração luminosa, natalina. Tem alguma coisa que está em teste, então passa uma noite ligada, outro dia desliga, eu ligar outra. Mas o acendimento oficial das luzes, o início da programação é no dia 2 de dezembro, na sexta-feira. Quantas mil pessoas de estância estima receber para o Natal em Família e a renda que isso pode trazer ao município é alguma estimativa de valores, de recursos? Que esse recurso que vocês aportam em parceria com o ente público e com os entes privados irão aportar no município? Porque sempre, prefeito, quando a gente vai fazer o cálculo da comparação, o que é aplicado é muito pequeno perto do que é arrecadado. Os hotéis, os restaurantes, as comidinhas, os caras que vendem água na rua, quanto vocês pretendem arrecadar e receber de visita? Perfeito, o ano passado ainda era um ano de pandêmico, passando a pandemia, as pessoas estavam com algumas restrições. A gente passou aqui pelo Natal mais de 50 mil pessoas, ou seja, é a população estanciense, a gente recebeu o mesmo número de pessoas. Esse ano a gente espera superar esse número e quem sabe receber mais de 100, 150 mil visitantes. O comércio local fica em festa, porque as lojas vendem mais, no sábado, no domingo o movimento aumenta na cidade, durante a noite as lancherias, bares, restaurantes, eles ficam lotados, então essa é a maior gratificação que tem. Fazer o Natal especial, que encha os olhos de alegria das crianças, também adultos, mas também ver a economia local girando, o comércio vendendo, todo mundo faturando, as pessoas ficam mais felizes nessa época do ano. Então essa é a proposta do Natal. Bom, vocês estão ouvindo alguns gritos aqui atrás, umas pessoas falando, felizes, com sorriso. É porque o Papai Noel já está aqui. O Natal de Estância Velha não começou, mas o Papai Noel já está aqui. Imagine, se alguns dias antes do Natal, dia 23, o Papai Noel já está aqui, imagina como vai ser o Natal. Vai ser um espetáculo. Então toda a comunidade do Vale dos Sinos está convidada, mais do que convidada, para vir aqui em Estância Velha, como veste o prefeito, manto do Natal em família, visitar, conhecer, descobrir o Natal de Estância Velha. Prefeito, obrigado. Perfeito. É um Natal que tem muito para oferecer. Quem vier aqui vai se surpreender com a qualidade. A gente está evoluindo bastante, se esperando em grandes cidades da região e do Estado, que já fazem isso com excelência. Então, também o Portico vai estar reformado, novo, lá na entrada da cidade. O centro da cidade fica apenas 3 minutos da BR-116. Então venham conhecer a nossa cidade, venham traz a família, venham jantar aqui, venham curtir a programação. É toda gratuita, pensada para receber cada um de vocês. Sejam bem-vindos. Então, em Estância Velha tem Natal, tem Portico novo, tem novidades no hospital vindo aí, tem a luz da lua chegando. Está muito bom falar de Estância Velha, está muito bom falar do Vale dos Sinos. Aqui, em Estância Velha, da capital do couro, Dudu News para a Vale TV.